Calha a boca Não tem esse direito de me provocar Só tomou meu ovo e destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele dessa minha vida Eu não vou dar ouvidas a uma rapariga Eu sei que ele pra mim Sou da voz que eu quero ouvir É uma questão de tempo ele se deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós suas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele, você e você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós suas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele, você e você Mulheres perdidas Mulheres perdidas Simbora amiga, é com você Tira o meu nome da sua boca Cale a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu ovo e destruiu meu lar E agora quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvido Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Sei que pra mim ele vai voltar É uma questão de tempo Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Dois serão ele, você e você Tire o meu nome da sua boca Valeu minha gente A porta do seu quarto abre A meia noite lhe entorpece Desliguei o abajur Cor de carne Só pra ter você Só pra amar você Só menina, veneno Esse é um mundo pequeno Aí eu me enlouqueci Menina, veneno Eu sou menina, veneno De amor Menina, veneno Eu sou menina, veneno Toda feita de amor De onde vim não lhe importa O importante é que lhe quero amar Entregar o meu corpo Entregar o meu corpo sedutor Só pra ter você Só pra amar você Sou a menina, veneno Sou a menina, veneno Em seu mundo pequeno Aí eu me enlouqueci Menina, veneno Eu sou menina, veneno De amor Menina, veneno Eu sou menina, veneno Toda feita de amor Toda feita de amor Sou menina, veneno Menina, veneno Eu sou menina, veneno Você me deixou tão triste Me deixou sozinha Te vi com outro alguém E pra mim Não precisa dizer nada Eu tô muito magoada Já chego que eu chorei Eu só te peço que me esqueça Eu aprendi a dizer adeus Que fique longe da minha vida E dos olhos meus Eu só te peço que me esqueça Eu aprendi a dizer adeus Que fique longe da minha vida E dos olhos meus Você me deixou tão triste Me deixou sozinha Que fique longe da minha vida E dos olhos meus Eu só te peço que me esqueça Eu aprendi a dizer adeus Eu aprendi a dizer adeus Que fique longe da minha vida Eu aprendi a dizer adeus Eu aprendi a dizer adeus Que achando que mais a força teria que ter intenção Chore comigo É, ele chora no meu pai, eu digo no meu dedo, eu tenho perdão Se não morre, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo É que não, é que isso tudo que eu digo Não há dinheiro pra ligar, nem mandar meu medo, nem me provocar Esqueça que eu não vi isso Às vezes eu vou lá, se nasce, não caia, se não me assustina Me erra, amor, me erra, amor Já sei a palavra, se não me morro, se não me assustina Você dançou, você dançou É, ele chora no meu bote, cada um vanity que tem um indúdio É, ele chora no meu dedo, eu tenho medo, eu tenho medo O meu dedo e eu tenho medo, eu tenho medo Música Você dançou, você dançou Eu sou o tamanho final, seu trabalho em cima Me adivina, me adivina Me derramou, me derramou Já teria que passar por cima No meu coração, eu fiz a mochina Você dançou, você dançou 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 Foi o que te lançou Pra fazer você feliz E agora vem Saio, eu te sanar, eu quero mais Me perdoe se enche se chorar Ficará pra sempre em meu coração De hoje vem Quero dizer até mais te receber Te declaro com a voz e tudo que eu te dei A hora de dar-se para nunca mais Dar-se mais A hora de dar-se para nunca mais Dar-se mais Dar-se mais A hora de dar-se para nunca mais Dar-se 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 mais Mas esperei a tua reação A verdade é que a nossa passada Ficou tatuada em meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu seno ficou em meu poder Amor do meu danço Coço do pé Seu da roça E tu as pessoas dando em meu corredor E seus dedos alivando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que se eu fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o meu é bom Amiga, sempre vou lutar É isso, menino Você veio do céu Nosso romão se vai além De um quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o meu é bom 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 A abelha sempre volta Bom demais, sucesso pra galera Aproveitando aí que tá levado Vamos lá Música Antes de se procurar Se bater no seu apartamento Tentando que você ia no nosso relacionamento O homem mensal sem se liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E me mandou embora Mas se já derrotei no tempo Vai mudando em coração Vai mudando em coração Vai mudando em coração Valorou me vai parando de sombrer Vem a saudação Me incomoda tanto Não incomoda Rolando de luz em menos dias Mas se já derrotei no tempo Vai mudando em coração Vai melhorou E vai parando de sombrer Vem a saudação Não incomoda tanto Não incomoda Rolando de luz em menos dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender Se bater a porta na minha cara Começo a doer Agora eu me doer Agora eu me doer Agora eu me doer Agora eu me doer Agora eu procurarei Só que não tem meu jeitão Esse é o horário, menino Que não me direm em produções Que não me direm em produções Esse é o sucesso Chama, 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 chama agora Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Você se procurar Se bater no seu apartamento Temos anos em conseguir Nosso relacionamento Não mereça sem ser livre Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E mandou embora, é? Chama Uma par, é? A sangra já, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Enche- modelos E as saudades eu não me encomorando, tanto como andava de nos sujuntos dias. A cidadania eu entendo, tentando, dando o meu coração, meu medo, não me encomorando de sorrir. E as saudades eu não me encomorando, tanto como andava de nos sujuntos dias. Não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. E você vai se arrepender Se bater a porta na minha cara Quando eu sofrer Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender Se bater a porta na minha cara Quando eu sofrer Agora eu me pulei Agora eu me pulei Agora eu me pulei Agora eu me pulei É procurando Agora eu me pulei Agora eu me pulei Estaremos aí em breve E não direto ou soluções Esse se faz a festa É moral Alô, bora Let's go Bobagem Mas já é sacanagem Aparecer com essa mulher Na minha frente Desculpa, mas isso não é coisa de gente Você chegou Coração acelerou Coração acelerou Tum, tum, tum Quase parou Ai, ai, ai E se você tava querendo me atingir Meus parabéns, você conseguiu Ai, ai, ai Covardia Quem diria Você me deu o céu e me arrancou as asas Deixou meu coração Queimando feito brasa Covardia Você chegou Você chegou Coração acelerou Tum, tum, tum Quase parou Ai, ai, ai E se você tava querendo me atingir Meus parabéns, você conseguiu Ai, ai, ai Covardia Quem diria Você me deu o céu e me arrancou as asas Deixou meu coração queimando feito brasa Covardia Quem diria Você me deu o céu e me arrancou as asas Deixou meu coração queimando feito brasa Covardia Quem diria Você me deu o céu e me arrancou as asas Deixou meu coração queimando feito brasa Covardia Já tive amores de todos os tipos Mas nenhum deles fez o que você fez comigo A gente vai do amor a brigar em dez segundos Oh amorzinho vagabundo Quando já beijo Você tá na porta de casa Fazendo barraco e a vizinha tá assustada Já me perguntaram o porquê que eu não te largo Mas só eu sei o que você faz dentro de um quarto Queria te chamar de amor Queria te chamar de amor Te apresentar para os meus pais Mas cê é doido Doido demais Até presente Vem te largar Mas é gostoso Que cê faz Mas cê é doido Doido demais Cê é doido Cê é louco Mas é gostoso Gostoso Que cê faz Cê é louco Cê é doido Mas é gostoso Gostoso Que cê faz Quando já beijo Você tá na porta de casa Fazendo barraco e a vizinha tá assustada Já me perguntaram o porquê que eu não te largo Mas só eu sei o que cê faz dentro de um quarto Queria te chamar de amor Te apresentar para os meus pais Mas cê é doido Doido demais Até presente Vem te largar Mas é gostoso Que cê faz Mas cê é doido Doido demais Cê é doido Cê é louco Mas é gostoso Gostoso Que cê faz Cê é louco Cê é doido Mas é gostoso Gostoso Que cê faz Queria te chamar de amor Te apresentar para os meus pais Cê é doido Doido demais Até pensei em te largar Mas é gostoso Que cê faz Mas cê é doido Doido demais Cê é doido Cê é louco Mas é gostoso Gostoso Que cê faz Cê é louco Cê é doido Mas é gostoso Gostoso Que cê faz Cê é louco Amiga, por favor Larga essa bandeja Senta um pouco aqui Já vai fazer três dias Que eu tô sem dormir O que eu vou tomar hoje É uma dose Do seu tempo Cê não tá entendendo É que amanhã É o dia do meu casamento Nesse dia Era pra ser Tudo perfeito Mas acabei descobrindo Uma traição O garçom O garçomete Me ajude a encontrar Uma solução Será que eu caso Ou não Será que eu caso Ou não O garçomete Tá tudo pronto Na igreja e no salão Será que eu caso Será que eu caso Ou não Não sei se ele merece O meu perdão Cê não tá entendendo É que amanhã É o dia do meu casamento Nesse dia Era pra ser Tudo perfeito Mas acabei descobrindo Uma traição O garçomete Me ajude a encontrar Uma solução Será que eu caso Ou não Será que eu caso Ou não O garçomete Tá tudo pronto Na igreja e no salão Será que eu caso Ou não Será que eu caso Ou não O garçomete Me ajude a encontrar Uma solução Será que eu caso Ou não Será que eu caso Ou não Não sei se ele merece O meu perdão Não chora Não complica Entenda que vai ser melhor Nós dois sabemos Que tudo mudou Estamos tão distantes É evidente Não dá mais Foi bom Valeu Agora Acabou O amor Trancou a porta Pra nós dois Se não deu certo Antes Não vai ser depois Por vidas Divididas Pra cada um Viver a sua Vou sentir Falta de você Mas não vou Me arrepender Sei que um dia Vou me acostumar Não é tão difícil Assim Te garanto Vai por mim Você também consegue Superar De coração Eu torço Por você O amor Trancou a porta Pra nós dois Se não deu certo Antes Não vai ser depois Duvidas Duvidas Divididas Pra cada um Viver a sua Vou sentir Falta de você Mas não vou Me arrepender Sei que um dia Vou me acostumar Não é tão difícil Não é tão difícil Te garanto Vai por mim Você também consegue Superar Vou sentir Vou sentir Falta de você Mas não vou Me arrepender Sei que um dia Vou me acostumar Não é tão difícil Assim Te garanto Vai por mim Você também consegue Superar De coração Eu torço Por você Olha aí Desfilando com outro E abraçado Olhando pra mim Outra vez Usa ela pra me provocar E não sabe a besteira Que fez Nós sabemos Que esse casinho Não vai durar Nenhum mês Camisa toda aberta Estilo vida louca Copo cheio na mão E a boca dela Beijando sua boca Não sei porquê Mas esse sorriso Me diz Que você não tá feliz Tá beijando outra boca Querendo poder a minha E no fim da noite Ela vai dormir sozinha Quem morou no meu castelo Não esquece a rainha Tá beijando outra boca Querendo poder a minha E no fim da noite Ela vai dormir sozinha Quem morou no meu castelo Não esquece a rainha Camisa toda aberta Estilo vida louca Copo cheio na mão E a boca dela Beijando sua boca Não sei porquê Mas esse sorriso Me diz Que você não tá feliz Tá beijando outra boca Querendo poder a minha E no fim da noite Ela vai dormir sozinha Quem morou no meu castelo Não esquece a rainha Tá beijando outra boca Querendo poder a minha E no fim da noite Ela vai dormir sozinha Quem morou no meu castelo Não esquece a rainha Comprei até dez Mudei de opinião Já pode voltar Pra esse lado do portão Desculpa quando eu te mandei embora Falei da boca pra fora Eu vacilei Mas vou juntar os cacos Que espalhei Vem e beija minha boca agora Entra e deixa o orgulho aí fora Fecha logo o portão E abre o coração Tô entrando de novo De novo Então beija minha boca agora Entra e deixa o orgulho aí fora Fecha logo o portão E abre o coração Tô entrando de novo E não vou deixar a brecha Pra outra não Desculpa quando eu te mandei embora Falei da boca pra fora Eu vacilei Mas vou juntar os cacos Que espalhei Vem e beija minha boca agora Entra e deixa o orgulho aí fora Fecha logo o portão E abre o coração Tô entrando de novo De novo Então beija minha boca agora Entra e deixa o orgulho aí fora Fecha logo o portão E abre o coração Tô entrando de novo E não vou deixar a brecha Pra outra não Vem e beija minha boca agora Entra e deixa o orgulho aí fora Fecha logo o portão E abre o coração, tô entrando de novo, de novo Então deixa minha boca agora Entra e deixa o orgulho aí fora Deixa logo o portão e abre o coração Tô entrando de novo E não vou deixar brecha pra outra, não Deixa logo o portão e abre o coração Tô entrando de novo E não vou deixar brecha pra outra, não Não fala mal, nada a ver Eu juro que não esperava isso de você Olha a besteira que cê tá falando Eu tô feliz e você destenhando Só porque ele é baixinho e tem menos de um metro e setenta Barriga de cerveja pesando mais de noventa Não vai pra academia, que a gente não combina Mas ele me ensinou a amar Esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá, urububaca Vive falando mal, mas se eu largar Cê canta, se liga, cada um ospeda o que tem Você não tem ninguém Esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá, urububaca Vive falando mal, mas se eu largar Cê canta, ele tem seus defeitos, mas isso é normal Ele é meu super, o meu terno horizontal Só porque ele é baixinho e tem menos de um metro e setenta Barriga de cerveja pesando mais de noventa Não vai pra academia, que a gente não combina Mas ele me ensinou a amar Esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá, urububaca Vive falando mal, mas se eu largar Cê canta, se liga, cada um ospeda o que tem Você não tem ninguém Esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá, urububaca Vive falando mal, mas se eu largar Cê canta, ele tem seus defeitos, mas isso é normal Ele é meu super, o meu terno horizontal Esse gordinho é meu Não mexe com ele não, viu? Ele é meu super, o meu terno horizontal Você pode tentar me esquecer Mas só tem uma única chance Essa aí quero pagar pra ver Significa ir adiante Liga pra um amigo qualquer Pode ir pra onde quiser Já vou adiantando o roteiro Vai sentar numa mesa de bar Vai pedir um drink maneiro E da vida dos outros falar O garçom vai trazer os contatos Mas ainda vai ignorar A banda vai começar a tocar Alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber cantadas vazias A intenção dela não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bar não serve de ombro pra choro A amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Que vai tentar, mas é impossível me esquecer Que balcão de bar não serve de ombro pra choro A amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar, mas é impossível me esquecer Sou eu que te amo A banda vai começar a tocar Alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber cantadas vazias A intenção dela não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bar não serve de ombro pra choro A amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar, mas é impossível me esquecer Que balcão de bar não serve de ombro pra choro A amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar, mas é impossível me esquecer Que balcão de bar não serve de ombro pra choro A amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar, mas é impossível me esquecer Sou eu que te amo Sou eu que te amo Tá frio aqui hein Mesmo com sol de rachar lá fora Tá frio aqui hein Só falta a gente fazer amor de roupa agora Só tá faltando carinho esquentar um pouquinho Um bocadinho do seu amor O seu abraço é tão largo Vejo gelado que até a nossa língua grudou Grudou Me diz aí quanto é que vai parar De me congelar Esse coração é do Alasca Frio é na barriga e não No coração Desse jeito amor você me lasca Quando é que vai parar De me congelar Esse coração é do Alasca Frio é na barriga e não No coração Desse jeito amor você me lasca Lá 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 Só tá faltando carinho esquentar um pouquinho Um bocadinho do seu amor Lá 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 Desse jeito, amor, você me lasca Quando é que vai parar de me congelar? Esse coração é tua lasca Frio é na barriga e não no coração Desse jeito, amor, você me lasca Laralara, laralara, laralara Já passou das onze e nada aconteceu Fiquei te esperando como você prometeu Adivinha o presente que eu não ganhei A pessoa que mais esperava não apareceu Saí mais cedo do trabalho pra me arrumar O trânsito parado querendo me atrasar Beijinho e brigadeiro sobre a mesa Esperando a sua chegada com certeza As luzes foram se apagando E os parabéns, o povo foi cantando Eu olhando a porta e nada de você entrando Olha o presente que você me deu Parabéns pra você Apaguei a vela com lágrimas nos olhos Não tô sentindo raiva, muito menos ódio Queria de presente ter você presente Parabéns pra você Parabéns pra você No meu aniversário foi se esquecer O primeiro pedaço era pra você E doeu, valeu Mas quem levou o bolo fui eu As luzes foram se apagando E os parabéns, o povo foi cantando Eu olhando a porta e nada de você entrando Olha o presente que você me deu Parabéns pra você Apaguei a vela com lágrimas nos olhos Não tô sentindo raiva, muito menos ódio Queria de presente ter você presente Parabéns pra você Do meu aniversário foi se esquecer Do meu aniversário foi se esquecer O primeiro pedaço era pra você E me doeu, valeu Parabéns pra você Apaguei a vela com lágrimas nos olhos Apaguei a vela com lágrimas nos olhos Queria de presente ter você presente Parabéns pra você Do meu aniversário foi se esquecer O primeiro pedaço era pra você E doeu, valeu Mas quem levou o bolo fui eu Que tal a gente conversar Eu não tô afim de terminar Eu quero resolver por um pingo no ir Presta atenção em mim Me ame por inteiro Ou devolve a minha metade Não tá faltando tempo Tá faltando intensidade É que um abraço sem amor é só aperto É que um beijo sem carinho é só brigar de beijo É que um chamego sem calor é só massagem Um eu te amo da boca pra fora é só uma frase É que um abraço sem amor é só aperto É que um beijo sem carinho é só brigar de beijo É que um beijo sem calor é só kiş